Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Gouveia e é sempre uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, ensinando um pouco mais e conversando sobre a nossa querida matemática. Bom, na aula de hoje a gente vai conversar sobre a importância da comparação de preços de um mesmo produto em embalagens diferentes ou promoções relacionadas à quantidade, pessoal. Sabemos que a economia doméstica é de extrema importância para o orçamento familiar. Uma ida simples ao supermercado pode se tornar a vilã no orçamento e podemos economizar comparando preços e quantidade para aproveitar as promoções que realmente valem a pena. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso na aula de hoje. Bom, nosso professor trouxe um probleminha para a gente, pessoal. Preciso comprar 12 litros de suco para uma festa. No mercado encontrei garrafas de 2 litros e de 1,5 litros. Qual levar gastando menos? Então, pessoal, observem os preços encontrados nas garrafas de suco pelo nosso professor. Tem a garrafa de 2 litros e a garrafa de 1,5 litros. A de 2 litros custa R$ 4,50. A de 1,5 litro custa R$ 3,80. Pessoal, então vamos comparar os preços. Se o professor levar aquela garrafa de 2 litros, ele vai precisar de 6 garrafas para conseguir, assim, os 12 litros desejados. Se ele levar o suco na garrafa de 1,5 litro, ele vai precisar de 8 garrafas para conseguir os 12 litros almejados por ele. Fazendo as contas, R$ 4,50 vezes 6 dá R$ 24,00. R$ 3,80 vezes 8 dá R$ 30,40. Portanto, pessoal, aqui a gente consegue facilmente identificar qual é a garrafa que ele tem que levar. Em uma, ele vai gastar R$ 24,00. E na outra, ele vai gastar R$ 30,40. Tranquilo, pessoal? Viram que uma simples conta faz a gente economizar um belo dinheiro no final de uma compra? No caso do professor, ele vai fazer uma economia de R$ 6,40. Simplesmente porque optou em levar aquela garrafa que fica mais em conta para ele. Então, pessoal, a escolha certa de uma simples embalagem gerou economia. Devemos sempre fazer essa comparação em todos os produtos que a gente for comprar. Para que no final de uma compra mensal, por exemplo, a gente consiga economizar um valor considerável. Vamos ver se a compra da embalagem maior é sempre mais vantajosa? O exemplo que o nosso professor vai trazer para a gente. Gasto, em média, 5 kg de achocolatado por mês. Qual a embalagem vale a pena comprar? Então, as embalagens são as seguintes, pessoal. Vamos observar a quantidade e o preço. Beleza? Então, eu tenho uma embalagem de 370 gramas custando R$ 6,30. E eu tenho uma embalagem de 1,2 kg custando R$ 21,70. Aqui, pessoal, a gente precisa comparar o preço e a quantidade para saber qual vale mais a pena levar. Tranquilo? Em situações assim, a gente tem que descobrir quanto custa cada grama. Para que a gente consiga, assim, descobrir qual a embalagem está com o preço melhor. Qual a embalagem é a mais vantagem levar para que a gente consiga fazer aquela economia. Então, vamos comparar os preços. Na embalagem de 370 gramas, a gente vai fazer a divisão. 6,30 dividido por 370, chegando nesse valor aqui, de 0,01703. Se eu fizer essa mesma divisão na embalagem de 1,2 kg, a gente vai dividir 21,70 por 1.200. Por que 1.200? Porque 1,2 kg é a mesma coisa que 1.200 gramas. Vou chegar no resultado de 0,01808. Ou seja, pessoal, fazendo a comparação e verificando as casas decimais, a gente consegue observar que a embalagem menor tem o menor custo. Ou seja, cada grama daquela embalagem é mais barata do que cada grama da embalagem maior. Por isso, a gente deveria, no caso, o professor, optar em levar a embalagem menor. Então, pessoal, qual que é a moral da história? Perceberam como é fácil comparar? Vimos que nem sempre a maior embalagem tem o menor custo. Vamos ver mais alguns exemplos? Vamos lá aos exemplos. Ao precisar comprar algumas essências, Renato se deparou com os seguintes preços e quantidades. Tem uma essência de 120 ml que custa R$ 12,00. Tem uma outra essência de 300 ml que custa R$ 24,00. E tem uma outra essência que tem 500 ml e custa R$ 30,00. Aqui, pessoal, a gente vai fazer uma comparação parecida com o que a gente fez do achocolatado. Tranquilo? Comparando os preços, nós teremos o seguinte cenário. Na embalagem de 120 ml, a gente vai fazer a divisão. R$ 12,00 dividido por 120 ml, que dá o resultado de R$ 0,10 por ml nessa embalagem. Se eu fizer essa conta na embalagem de 300 ml, eu vou ter R$ 24,00 dividido por 300, que dá R$ 0,08 por ml. Ou seja, já fica mais em conta do que a embalagem anterior. Mas, para a gente saber qual que é a mais vantagem ainda, a gente vai fazer essa conta na embalagem de 500 ml. Fazendo R$ 30,00 dividido por 500 ml, eu chego no valor de R$ 0,06 por ml. Nesse caso, pessoal, a maior embalagem é a mais vantajosa. Pois é, aqui, o ml sai mais barato. No caso aí, cada ml nessa embalagem sai a R$ 0,06. Se você comparar com aquela primeira embalagem que sai a R$ 0,10, é uma diferença bem grande no final das contas. Pessoal, vamos para mais um exemplo. Um supermercado vende rolos idênticos de papel higiênico e faz as promoções abaixo. Então, nós temos aqui os papéis higiênicos. E as promoções são Pague 5, leve 6. Pague 11, leve 12. Pague 14, leva 18. Pague 21, leva 24. Pague 31, leva 36. E aí, pessoal? Qual delas é mais vantajosa? Vamos verificar. Para que a gente descubra qual é a promoção mais vantajosa, a gente vai criar frações. Ou seja, na primeira promoção, em que a gente paga 5 e leva 6, a gente vai montar a fração 5 sextos. E assim sucessivamente. O numerador é a quantidade que a gente vai pagar e no denominador é a quantidade que a gente vai levar efetivamente. Então, 11, 12 avos, 14, 18 avos, 21, 24 avos e 31, 36 avos. Para que a gente consiga descobrir a promoção mais vantajosa, a gente vai ter que fazer com que essas frações, elas sejam equivalentes. E para isso, a gente vai usar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então, o MMC entre 6, 12, 18, 24 e 36, a gente vai fazer aqui rapidinho para vocês verem. Então, começo dividido por 2, chegando naqueles resultados 3, 6, 9, 12 e 18. Divido por 2 novamente, chego nos resultados 3, 3, 9, 6 e 9. Lembrando, pessoal, que eu só posso fazer a divisão quando essa divisão tiver resto 0. Se por acaso essa divisão não tiver o resto 0, eu simplesmente repito o número. Continuando a divisão, vou utilizar o 2, chegando nos resultados 3, 3, 9, 3 e 9. A partir daqui, pessoal, eu não posso mais utilizar o número 2. Eu vou utilizar o próximo primo, que no caso é o número 3, chegando nos resultados 1, 1, 3, 1 e 3. Dividindo por 3 novamente, chegando no resultado final, pessoal, de 5 vezes o número 1, porque eu consegui dividir todos os números que estavam lá no começo em fatores primos. Agora, para eu descobrir o MMC, basta eu fazer a multiplicação, que fica 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado, que é igual a 72. Então, 72 é o MMC entre todos os denominadores da minha promoção. E eu vou utilizá-lo para fazer as minhas frações equivalentes. Tranquilo? Seguindo, pessoal, o que eu vou fazer? transformar aquelas frações antigas em frações equivalentes. Ou seja, 5 sextos, eu consigo transformar em 60, 72 avos. E eu vou fazendo isso em todas as minhas frações. 11, 12 avos vira 66, 72 avos. E assim sucessivamente. 14, 18 avos vira 56, 72 avos. 21, 24 avos vai se transformar em 63, 72 avos. Reparem, pessoal, que em todas as promoções, as frações equivalentes, agora tem o denominador 72. A partir daí, eu consigo descobrir qual é a promoção mais vantajosa. Vamos ver qual é? Já que está todo mundo com fração equivalente, que os denominadores são iguais, a gente consegue descobrir a promoção mais vantajosa. Quais são as frações que agora a gente pode substituir, pois elas são equivalentes? São essas que estão na tela. 60, 72 avos. 66, 72 avos. Na terceira, 56, 72 avos. Na quarta, 63, 72 avos. E na quinta e última, 62, 72 avos. Portanto, pessoal, a promoção mais vantajosa é a promoção número 3. Porque essa promoção vai fazer com que eu pague 56 unidades, mas eu estarei levando 72. Portanto, ela é a mais vantajosa de todas. Então, pessoal, vocês viram. Não esqueçam nunca de fazer todas as contas para saber se aquela promoção realmente vale a pena. E se for o caso de ter mais de uma promoção, faz a conta do mesmo jeito para descobrir qual é a promoção mais vantajosa. Bom, pessoal, vocês viram que a gente fazendo alguns ajustes, algumas contas, no final, a gente consegue economizar um bom dinheiro. Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, porque eu, particularmente, adorei dar essa aula para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!